Item 14, processo 48.500.734.2012.26, resultado da primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletricidade de Paulo Lopes, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, consolidada após a avaliação das contribuições apresentadas na AP-70 de 2013. Diretor Lator, doutor André Peptoni. Aqui mais um processo, senhores diretores de revisão tarifária, resultado da audiência pública. No caso da CERPAL, que é regulada pelo contrato de permissão 23-2008, que estabelece a data de realização de sua primeira revisão tarifária em 28 de setembro de 2012. Estamos realizando o processo agora, pelo fato das regras serem sido aprovadas após a data prevista. Logo, os efeitos são retroativos a 28 de setembro de 2012, de tarifários. E o estabelecemos em 2 de julho, aqui na sessão colegiada, a audiência pública de número 60, que ela se sucedeu de 4 de julho a 4 de agosto. A SRE, por meio da nota técnica 366, analisou as contribuições da audiência pública e detalhou a proposta de revisão tarifária da CERPAL. E no que diz respeito aos procedimentos da SRD, não houve contribuição referente à perda regulatória. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução homologatória, referendou, passa a fundamentação do voto. Aqui estamos também definindo um fator X de 1,15, tendo em vista que o componente PD é 1,15 e não há componente T. E o reposicionamento tarifário, que seria o segundo item a ser estabelecido na revisão tarifária, a proposta é que se adote, já incluindo os componentes financeiros, valor de menos 21,58%. No que diz respeito à parcela A, seguimos o rito da resolução normativa 554. Só relembro que a questão do desconto na turde da TEL vai ser apreciada no momento do primeiro reajuste do ciclo. E no que diz respeito ao valor de perda regulatória, assim como os casos anteriores, a CERPALO não encaminhou informação e logo adotou-se o que está previsto no módulo 7 do PRODIST para situações em que a empresa não encaminha informação. E assim, o valor de referência de perdas regulatórias calculados para a CERPALO deverá ser de 14,21%, valor esse que corresponde às perdas na distribuição, técnicas e não técnicas, em relação à energia injetada. No que diz respeito à parcela B, seu montante em reais é de R$ 6.722.509,15, discretizado conforme a tabela 2. E nota-se que a parcela B, no parágrafo 19, que a parcela B é definida no processo de revisão, ela sofreu uma redução de 21% em relação à parcela B atual praticada. Então, aqui já há uma inversão de tendência em relação aos dois casos anteriores. E com a aplicação do fator do ajuste de mercado, a parcela B, então, ela resultou em R$ 6.722.000,00, o que representa a redução de menos 22,4% em relação à parcela B atual. Aqui, senhores diretores, a gente está observando uma total discrepância nos processos, porque é o primeiro momento em que essas permissionárias estão passando por uma revisão tarifária. E a ação 38, elas vinham adotando uma parcela B estimada. E agora, pela primeira vez, nós estamos submetendo essa parcela B a um regramento. Então, a partir de agora, uma vez realizada a primeira revisão tarifária, não deve mais acontecer tamanha discrepância. Mas, nesse momento, como era estimado, então, tinha parcela B que estava alta demais, parcela B que estava baixa demais, e aí, os sinais de hora de redução, hora de aumento. Então, aqui, o que está ocorrendo é uma redução de 21,5% em relação à parcela B que vinha sendo praticada. Sobre os componentes financeiros, está se adotando um valor de R$ 65.501,00, que são referentes ao ressarcimento dos custos reconhecidos regulatoriamente da implementação do Manual de Controle Patrimonial. E, no que diz respeito à neutralidade do encargo, por uma questão de conveniência metodológica, isso vai ser apurado no reajuste de 2013. E o resultado final, já considerando os financeiros, ele está apresentado na tabela abaixo, onde nós temos um reposicionamento tarifário de menos 21, advindo da variação da parcela A de 0%, e a redução da parcela B de 22,28%, além das outras receitas e do componente financeiro. E o gráfico 1 mostra a variação da parcela B entre os processos tarifários. Então, ela foi adotada no processo anterior, um valor, o gráfico demonstra, de 8,7 milhões de parcela B e 2,4 de parcela A, e agora está sendo proposta a redução da parcela B, para ficar aderente à metodologia que foi aprovada, e lembro que foi amplamente discutida com os agentes setoriais envolvidos em processo de audiência pública. E, por fim, o gráfico 2 demonstra a proporção observada entre parcela A e parcela B. Então, ele reflete o percentual, a redução que está acontecendo. Antes, a parcela B representava 78% de participação, e agora ela vai passar a representar 72%. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00734.2012.26, voto por homologar a revisão tarifária da cooperativa SERPAL em menos 21,58%, bem como o valor de referência das perdas regulatórias em 14,21% em relação à energia injetada. Eu voto. Em discussão, é aqui só reforçando o comentário que o doutor André fez, e de fato é importante fazer esse registro, dado que temos vários processos de revisão de cooperativas, que aqui está acontecendo algo similar ao que aconteceu com as próprias distribuidoras. Lá no primeiro ciclo de revisão tarifária, de fato, teve reposicionamento para menos em percentuais bastante alto, para mais em percentual também muito alto, porque naquela situação como nas cooperativas, passamos a medir essa questão tarifária com a mesma régua. Então, como as empresas e agora as cooperativas estavam numa situação muito desnivelada em relação a esses parâmetros da revisão, Então, é normal que no primeiro reposicionamento haja essa oscilação, muitas vezes com reduções ou até aumentos na parcela B, principalmente, de maneira muito acentuada, porque isso depende muito como a cooperativa está em relação aos parâmetros da revisão. Então, por isso que tem essa variação muito significativa nos percentuais de reposicionamento. Eu acho que isso é um registro importante de ser feito, porque realmente chama a atenção algumas, um reposicionamento para menos, no caso dessa aqui, em 21%, outras para mais, num percentual parecido. Isso decorre, então, dessa, vamos dizer assim, do enquadramento desses custos admitidos no processo tarifário, com a metodologia aplicada para todas elas, e elas certamente não estão no mesmo patamar em termos de eficiência. Todas as cooperativas não estão no mesmo patamar. Bem, em votação... Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por homologar a revisão tarifária da cooperativa de eletrificação de Paulo Lopes, serpá-lo em menos 21,58%, bem como o valor referência de perdas regulatórias em 14,21%. Próximo item.